Nossa, esse genófito tá fudido, tá fudido, filha da puta. Amor, eu tô muito preocupada com você. Eu acho que pode estar em perigo. Como assim? A sala de descanso não é mais segura? Não, Lindão. Minha sala sempre será segura pra você. Não deixarei ninguém entrar enquanto você estiver aqui. Então de onde essa ameaça tá vindo? Sua luva. Ela tá manipulando você. Tira antes que seja tarde. Ah, sua piranha. Então vai ter que lidar com a luva até conseguir. Mande ela parar de ficar dizendo pra você remover a luva. Viu só? Ele tá colocando você contra mim. Manipulador ordinário. Querido, tira essa coisa horrorosa. Agora mesmo. Tem como você parar com esse papo de tuida? Esse lugar já tá ruim o suficiente. O que disser, meu mestre. Só entra mais em mim e continua me punindo. Piranha. Tá, quanto mais eu tenho, mais três. Dá pra fazer três. Não dá pra fazer mais nada. Eu posso desmontar isso aqui, né? Bom, eu posso desmontar isso aqui, né? É isso, né? Eu acho. É isso, né? Eu acho. Eu acho que não tem uma ideia muito mais mais do que vai abrir aqui dentro do meu corpo. Ué? Bom, enfim. Bem, eu vou pegar esse aqui. Isso. É, né? Salva. Salvando dados. Hum. Hum. Então vamos lá, Sergey. A vingança nos espera. Não me apressa. Uma coisa é de cada vez. Acho melhor alcançarmos o 79 antes que o Collective seja atualizado e seja tarde demais pra mudar alguma coisa. Caso você não goste das respostas dele. Mano, o que eu boto aqui? O que eu boto? Vou botar incêndio. Nossa, tá fudido. Caralho, mano. A robô que tem as habilidades da minha esposa. Nossa senhora, acho que eu vou morrer pra caralho. Essa é a esquerda ou a direita? Ah, não faz diferença. Ai, como não faz? A energia das gêmeas. Assim como você, uma gêmea consegue armazenar energia pra aprimorar seus ataques. Ataque a... Pra esgotar energia armazenada e enfraquecer. Calma, amiga. Ai! Eu tô lutando, menino. Você é surdo? Demônio. Pois é. Realmente. A gêmea está fazendo de tudo pra matar você. É hora de dar tudo o que você tem. Todo esse avanço na área da robótica. E pra quê? Pra matar. Deplorável. Uma doze. Ela virou uma... Periguete. Essa moça não quer dançar com você. Eu sei. Demônia. Ai, caralha. Mano, eu não consigo ver ela. Óbvio que não acabou, né? Meu Deus do céu. Vai se foder. Vai se foder. Vai se foder. Vai se foder. É sério, irmão. É sério. Porra. Pronto. Agora vão ser duas mesmo. Moleque burro. Caralho, velho. Coração. Aprovado pelo Congresso Secreto do Comitê Central do PCUS em 14 de fevereiro de 1950. Poxa, que legal. O objetivo é a repressão dos Estados Unidos da América, mudança do regime político, abolição do capitalismo, estabelecimento do comunismo, instituição de ideias sociais e morais condizentes com as crenças da população soviética. O método de execução inclui a tomada de instalações estratégicas e militares e o desligamento e fechamento de usinas nucleares, desativação efetiva do coração atômico americano, completa a rendição do deserto e transferência de poder para a liderança da União Soviética. E como eles iam fazer isso? Bom, Sergei, primeiro eles vendem os robôs. Depois eles dão os robôs como se fosse um tipo de auxílio. Após atingirem massa crítica, os robôs dominam todas as usinas elétricas e cortam a energia. Saudações, honrados membros do poli. Que legal. Eu acho que isso aqui devia ser muito importante, vai ter tantas coisas assim. Tenho o prazer de informar que o projeto Coração Atômico está concluído e pronto para... E aí, meu Deus, meu irmão. Doesnand Moon. Não, por favor. Ai, alonga. Não, coloca. Vamos salvar aqui. Deixa eu ver aqui a menina de novo. Será que tem upgrade agora? Ainda bem que tem essa musiquinha aqui. Acesse o concedido Oi jovem eu estou em casa eba como assim você voltou a faculdade voltou a facu e salva você fazendo live e eu na rua a que bom a ata a nossa primeira roubou foi péssima velho imagina essas duas juntas porra Ainda bem que a nossa primeira roubou foi péssima velho e a nossa primeira roubou foi péssima velho Chefe? Proteger. Bem, Cheriton, está orgulhoso de si mesmo? Você, Larissa e Zinaida estiveram ocupados. Mas, Sergei, eu não esperava que fosse tão enxergo. Cala a boca! Você mexeu com a minha cabeça, limpou a minha memória. Sou um brinquedo pra você, como as outras pessoas ligadas à Collective? Quem você pensa que é? Calma, calma, Sergei. Está muito chateado. Eu não te culpo. Mas você, Cheriton... Era pra você ajudar o garoto, não puxar as cordas como se lhe fosse um fantoche. Eu? Sério? Não bota a culpa em mim, não. Não sou eu que estou tentando privar todo mundo de seu livre-arbítrio, transformando eles em fantoches sem sentido. E também não foi minha escolha ser uma pilha de Cosma. Você está feliz com isso, não é? Você vai usar tudo e todos pra alcançar o seu objetivo, incluindo eu e o seu agente. Admita! Como se atreve? Eu perdi vocês e salvei suas vidas. São milagres científicos. Você é... Meu melhor amigo, Cheriton. E o Major é como se fosse meu filho. E essas duas são como filhas, não é? E todos que você vai conectar com a Collective. Todos cujas mentes você vai controlar. Quem são eles pra você? Milhões de crianças adotivas. Nós somos todos como crãos para o seu moinho, Dimitri. Quero dar à humanidade um futuro espetacular. Conquistas jamais imagináveis. Quero dar a eles um caminho para as estrelas. Vocês dois, calem a boca. Levanta as mãos. Você é um mago do caralho. Mande-se afastarem. Vou contar até três. Um... Que vergonha. Dois! É uma pena que tenha chegado a isso. Podíamos ter tentado resolver as coisas em paz. Mas não vou deixar você ficar no caminho do progresso. Direita, esquerda, exterminar. Pelo da puta. Nossa, fodeu as duas. Eu acho... Ainda! Que que é isso, gente? Meu Deus. Meu pau. Ela quer pisar no meu pau. Ela tá pisando no meu pau. Pararalho. Que que é isso, viado? Meu Deus. Começou É que pariu, ela pegou Irônia Caralho Caralho Pero Que outras lembranças minhas você apagou, Chef? E quantas vezes? Você não podia cuidar de ela e não pude salvá-la Precisei fazer isso ou sua vida com um completo desamante Meu Deus Caralho 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?